Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom rapaziada, vamos começar aí rapidamente falando do jovem Andrei, do nosso Sub-17, Sub-16. Mais uma vez, agora o jogador foi convocado pela seleção brasileira para jogar um torneio lá em Paris, então parabéns o nosso amigão Paris, não, na França, desculpa, se fala de França já lembra algo de Paris. Então dá os parabéns para o nosso menino, o Andrei inclusive treinou recentemente com os profissionais, anotem esse nome Andrei, é outro Andrei, isso aí é meia. Mas fique de olho nesse garoto, tem muito futuro, muito potencial e o Andrei está convocado aí pela seleção brasileira. Bom rapaziada, outra informação para trazer para vocês também, ou melhor, um complemento, o Lucas Pedrosa até divulgou passar rapidinho para vocês aí. O nome de Martim Benítez consta tanto no BID, né, da Ferdi, quanto também no Bira da CBF. Então o jogador está regularizado e já pode atuar pelo Vasco no Campeonato Carioca. Depende agora só do Vasco querer botar o jogador em campo, ver a situação dele, que ele estava com aquela mini lesãozinha na coxa ali. Então o Martim Benítez está totalmente apto para poder jogar pelo Vasco. Bom, outra informação também veio do companheiro Davi Nascimento do Lance, ele fez uma matéria na sua coluna, dizendo que a empresa AM4 acaba de acionar o Vasco na Justiça, um contrato consolidado ali ainda, em 2017, gestão Eurico Miranda, né, a empresa ali fazendo serviço para o Vasco de presença online. E eles, o combinado na época foi dar uma parcela de ato de 100 mil reais, mais 36 parcelas de 36 mil e 100 reais. Segundo a coluna ali, o Vasco pagou algumas parcelas, mas depois parou de honrar e a empresa está acionando o Vasco na Justiça aí, cobrando 511 mil reais. Então está dada a fonte aí, Davi Nascimento do Lance, ele sempre dá essas informações de penhora, de justiça, ele deu o leão da areia, ele deu todas essas penhoras no Vasco, aí, ato de trabalho. É sempre ele que dá essas informações lá no jornal Lance, Davi Nascimento. Bom, rapaziada, esse vídeo é um oferecimento da OneFootball. A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol, é o aplicativo que é o Dieguinho, usa para me manter muito bem informado. Então, se você quiser ficar ligado na notícia que viram, tanto no Brasil, quanto no mundo, e você pode personalizar o Vasco como seu clube do coração, vem aqui agora, na descrição do vídeo aqui, e baixe o aplicativo da OneFootball, ele é totalmente gratuito. Ele funciona tanto para Android, quanto para iOS. A OneFootball é um parceiro do canal Futebolazzo. Bom, rapaziada, e para finalizar aí, a notícia principal do vídeo é a seguinte. A informação foi dada ali pelo jornal Lance, confirmada pelo Globosport.com. José Luiz Moreira, que é vice-presidente do Conselho de Beneméritos. Ele foi, ele é uma figura ativa no Vasco aí. Para vocês terem noção, na gestão de Eurico Miranda, ele foi, inclusive, ele, mas outros beneméritos ali, outras pessoas foram receber uma medalha de ouro, né, do clube ali, parabenizando pelos 50 anos no quadro associativo, ou seja, isso já tem uns 3, 4 anos quando ele recebeu a sua homenagem. Então, aí, só de Vasco, José Luiz Moreira tem uns 54 anos, vamos botar aí, pouco mais de 50 anos de vida aí no Vasco aí. Mas, enfim, bom, José Luiz Moreira recebeu um convite do presidente Alexandre Campello, o nome é um novo convite, porque o Campello já o havia convidado ano passado, ali no meado de 2019, e na época ele não aceitou. José Luiz Moreira foi vice-presidente de futebol do Vasco na gestão Eurico Miranda. Saiu, né, teve problema ali com o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, Eurico Brandão. Por esse motivo, ele se desligou ali na VP de futebol do clube. Ele popularmente é conhecido como Zé do Táxi, é um empresário aqui do Rio de Janeiro, milionário, tem uma franquia, a frota de táxis e outros negócios, tem muita grana. Mas sempre foi visto como uma figura, sei lá, meia muito colada Eurico Miranda, sempre foi muito amigo de Eurico, andavam pra cima e pra baixo, sempre negociando muito. Havia-se especulações na época de que o Vasco devia rios de dinheiro pra ele, ele botava muito dinheiro no Vasco e emprestava. Era o Carlos Leite do Vasco da época, né? Então era aquele dinheiro que bota, jura, toma de volta e tal. Então, enfim, é uma figura que pra muita gente, o pessoal tem muito pé atrás. Uma, pra essa questão de botar dinheiro no clube e tal, exatamente como isso é feito. E pelo fato dele ser uma figura muitíssimo colada aí, Eurico Miranda. Então, já tão se dizendo aí que o Euriquismo voltou, né? Campelo aí, tentando trazer o José Luiz Moreira de volta pro Vasco. Ele confirmou o Globosport.com, que recebeu o convite. Tá indo fazer uma viagem agora, passeio, final de semana aí, não vai estar no Rio de Janeiro. Mas assim que retornar, lá pra segunda, terça-feira, ele vai responder o convite e aparentemente deve aceitar. Então, muito provável, o José Luiz Moreira ou o Zé do Táxi, como popularmente ele ficou conhecido, deve ser o novo VP de futebol do Vasco. Gostaria de ouvir vocês. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se são a favor da volta do José Luiz Moreira ou não. Por se sim, o motivo e se não, o porquê. Então é isso, rapaziada. Tá aí mais uma informação pra vocês, com as fontes devidamente dados, crédito dado, quem deu a informação, que é sempre importante. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. 1, 2, 3, pute bolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, chega em volta. Vasco. Tamo junto.